Citroën traz popular com preço a partir de R$ 60 mil. Durante esse vídeo vou mostrar para você que carro é esse e será que a Citroën enlouqueceu? O que está acontecendo com o grupo Stellantis? Por que trazer um carro tão mais em conta para o nosso mercado brasileiro? Alguma coisa está acontecendo, né? Algumas mudanças estão sendo feitas em benefício a nós, consumidores. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo aqui. Antes de iniciar vou pedir para você, amassa o like aí que é importante para nós. E se você vê o vídeo todo dia e não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo e assina o sininho de notificações em todas para receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Conta para mim de onde você está assistindo esse vídeo. Na casa dos R$ 60 mil, Citroën confirma super lançamento de carro com precinho e motoristas podem comemorar. Essa é a chamada da matéria. Essa matéria vai estar na descrição do vídeo para você poder ler ela na íntegra caso você queira, tá bom? Porque a gente gosta aqui de colocar verdades, né? Estou trazendo aqui o que eu achei para vocês. Citroën confirma super lançamento de carro incrível com precinho que cabe no bolso. Se você é daqueles que está sempre por dentro das novidades e fica de olho nos próximos lançamentos e dos carros, principalmente ao que se refere que será lançado em 2027, em 2024, saiba que Citroën, uma das montadoras mais amadas, confirmou uma novidade para deixar qualquer motorista eufórico. E o melhor de tudo, esse carro que está sendo uma das maiores promessas da marca ainda chegará no precinho, saindo assim na casa dos 60 mil. Estamos falando do Brasil, viu, gente? Aqui não é matéria de fora, não, tá? Você, de repente, né, tá me assistindo aqui, tá achando que eu tô falando de fora, não. Tô falando daqui do Brasil mesmo. Vou ler na íntegra e vocês vão entender, tá? Tá gostando, ó? Dá aquele like aí. Estamos falando do novo Citroën C3, que será a nova geração do modelo SUV R-Cross, que foi lançado no ano de 2012, pois esse modelo está previsto para dar as caras em 2024 e promete vir com grandes novidades de tecnologia. O carro tá aí, ó, é bonito pra caramba, né? Eu não sei qual que é o milagre que a Stellantis, que a Citroën tá fazendo pra este carro vir nesse preço, né? É difícil de entender, né? Porque hoje a gente no Brasil aqui, tudo tá na faixa de 100 mil. O que esperar do novo C3 R-Cross 2024? De acordo com a Motor 1, é um veículo divulgado recentemente. Vanessa Castanha, vice-presidente da Citroën para a América do Sul, adiantou os detalhes sobre o modelo. Em um comunicado da própria marca, listou alguns dos seus equipamentos que o crossover terá por aqui. Então? Como é o caso do câmbio automático CVT de sete marchas simuladas, uma opção de trocas sequenciais que será o mesmo já usado por modelos da Fiat. Citroën, né? Você sabe que é do grupo Stellantis. E aí Stellantis é do grupo Fiat, da Jeep, todo mundo ali embrulhado no mesmo pacote. É a primeira vez que a Citroën anuncia oficialmente a transmissão para o C3 R-Cross. Atualmente a caixa só está disponível associada a motores 1.3 Firefly e 1.0 T200 no caso do R-Cross. Apostou que o propulsor turbo de 130 cavalos será a única opção oferecida no Brasil. Vamos sabendo aqui o que eles estão fazendo. O carro está aqui, ó. É bonito, tá? É bem tecnológico, né? O novo C3 R-Cross 2024 terá painel digital customizável de sete polegadas de alta resolução. Além disso, a Citroën confirmou que o modelo terá painel digital customizável de sete polegadas de alta resolução, como falei. Limitador de controlador de velocidade, sistema de ventilação suplementar para segunda e terceira fileira e rodas de até 17 polegadas. Outras informações sobre a capacidade do porta-malas, que ofertará espaço de 489 litros, padrão VDA em todas as versões. O C3 R-Cross também terá 4.32 metros de comprimento, cerca de 34 centímetros a mais em relação ao irmão C3 hatchback. 1,80 metros de largura e 2,67 metros entre-eixos. Teve um acréscimo de 13 centímetros. Lembrando que o entre-eixos é o espaço que tem dentro do carro para te levar com mais conforto. Ele ainda ganha destaque para uma altura livre do solo de 200 milímetros, pensando para garantir a facilidade do dia a dia, mesmo em pisos e obstáculos. Produção no Brasil. Ainda de acordo com a Motorum, no Brasil, o C3 Aircross será produzido na fábrica de Porto Real, Rio de Janeiro, ao lado do C3 e do inédito C3X. Modelo inédito e terceiro integrante do projeto CUBED. No mercado nacional, o modelo promete competir tanto no segmento de minivans contra a Chevrolet Spin, que segue sozinha no mercado, a Spin, né? E também nos segmentos de SUV compacto contra Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross e companhia. Além do mercado nacional, o C3 Aircross, produzido no Rio de Janeiro, será exportado para diversas paisagens e regiões, incluindo Colômbia, Chile, Argentina e Peru. De acordo com o portal Carros 2023, seu valor médio de mercado será entre 65 mil e 70 mil. Só para vocês entenderem, né? A matéria está na íntegra, na descrição do vídeo, tá? Aqui não tem enrolação. Então, a gente traz para vocês o que eu achei na internet, né? E com certeza é uma notícia boa. Se você quiser ler, você vai lá na descrição. Lá também tem a nossa lojinha virtual da Amazon, na descrição do vídeo, né? Para você que queira comprar alguma coisa para o seu carro ou para você mesmo, você tem a garantia de receber em 24 horas. E se você assinar Amazon Prime, você tem também frete grátis para qualquer lugar. Então, é bem interessante. Não deixa de passar lá não, tá bom? Se ficou no vídeo até agora, amassa o like aí, ó. Não deixa de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp para levar informação a mais pessoas.